Olá, meu nome é Cristina Daolio e hoje eu vou falar do filme A Bruxa. Vamos conversar? A Bruxa, título original The Witch, filme de 2016. Direção Robert Eggers em sua estreia como diretor de um longa. Elenco, Enia Taylor-Joy do filme Fragmentado, Ralph Ineson de Game of Thrones, Kate Dickey de Game of Thrones também, Harvey Scrimshaw de Oranges and Sunshine, gênero terror e nacionalidade Estados Unidos e Canadá. Nova Inglaterra, década de 1630. O casal William e Caterine vivem com suas cinco crianças em uma comunidade extremamente religiosa. Até que eles são expulsos da comunidade pela sua fé diferente daquela que é permitida no local. A família passa a morar num local isolado, à beira de uma floresta, sofrendo com a escassez de comida. Um dia, o bebê recém-nascido desaparece. Teria sido devorado por um lobo? Ou sequestrado por uma bruxa? Enquanto buscam uma resposta pra essa pergunta, cada membro da família começa a enfrentar os seus piores medos e o seu lado mais condenável. Polêmica! Confesso que quando assisti A Bruxa pela primeira vez, eu não gostei. Acho que as expectativas estavam muito altas com aquela história do Stephen King ter falado que era o filme mais assustador de todos os tempos, com algumas críticas falando que você sentia a bruxa cafungar no seu cangote o filme inteiro. E sabe o que eu senti? Sono! Muito sono! Mas, um seguidor do canal pediu pra eu fazer um review da bruxa e eu decidi rever o filme. Agora, sem expectativas, sabendo bem o que eu ia encontrar. E olha só! Ele é assustador pacas! Li no site, cronologia do acaso, que o cinema tem que ser encarado como arte e não como uma prostituta que a gente paga e deseja receber exatamente aquilo que a gente espera. E é bem isso. O filme começa com a família sendo expulsa da comunidade religiosa por heresia. Então, logo ali, a gente já sabe que tem alguma coisa errada. Quando eles vão morar no meio da floresta, temos momentos assombrosos de medo, solidão, fanatismo religioso e ruptura familiar. A cenografia é belíssima, recriando um ambiente antigo. Os atores tiveram que encenar em inglês arcaico pra dar mais veracidade à obra. A trilha sonora é macabra, ajudando a criar um ambiente ainda mais tenso, mais pesado. Inclusive, existe uso inteligente do silêncio. Sem jumpscares causados por uma sonoplastia ensurdecedora. O desaparecimento do filho mais novo traz uma espécie de maldição à família. É a partir dali que tudo começa a ganhar áreas de pesadelo. A mãe, em um claro sentimento de ciúmes, culpa a filha mais velha de tudo. Tomazin, que é a filha mais velha, está tomando formas mais femininas. Ou, como se diria naquela época, virando mulher. E tudo isso acaba incomodando muito a mãe, que quer mandar a filha pra longe. Caleb, o filho do meio, está começando a vivenciar as primeiras manifestações do desejo sexual. E isso num ambiente opressor e castrador. Um enchendo de culpa. Tudo isso em um lugar assustador e claustrofóbico. Onde a presença do mal é palpável. Mas aqui, qual é o verdadeiro mal? A religião e o fanatismo. A religião dita que todo o pecado do mundo recaiu sob a humanidade quando Eva comeu a maçã. A culpa sempre caiu no feminino, como se ele fosse um condutor de males e desgraças. E Tomazin é esse personagem tão injustiçado em algumas religiões. Ela é mulher. Vamos falar um pouquinho de história? O texto que eu vou falar aqui abaixo é um trecho do site Cronologia do Acaso. Fonte esclarecedora de algumas dúvidas que eu tinha referente ao filme A Bruxa. Idade Média. A igreja católica não se tornou influente de uma hora para outra. Até atingir uma base sólida existiram diversos problemas. A mescla com religiões politeístas contribuíram e muito para essa religião que vemos hoje em dia. Principalmente na postura de atribuir tudo o que não lhe é conveniente como obra demoníaca ou satânica. É importante ressaltar que na Idade Média a maioria das bruxas eram mulheres. Essa classificação era colocada naquelas que sabiam fazer remédios caseiros, que se recusavam a casar, que eram bonitas demais e acabavam despertando o desejo de homens casados. Tudo isso fazia uma mulher ser condenada a fogueira. Elas passavam por diversas torturas e eram obrigadas a confessar o seu amor pelos demônios. Então a bruxaria, assim como o satanismo, está ligada diretamente ao desprendimento. E o filme de 2016 usa exatamente isso como base de seu roteiro. Não se trata de um filme de terror, e sim um drama com base na opressão religiosa e nos preconceitos que a mulher sofre. Saindo um pouquinho do eixo Tomazin e família, vamos falar um pouquinho de Black Phillip e os gêmeos. Black Phillip é um bode enorme e preto criado pela família. Ele nos remete à imagem de Baphomet. Enquanto a mãe culpa Tomazin por tudo, os gêmeos dizem poder conversar com Black Phillip. Em uma cena assustadora, a irmã mais nova diz a Tomazin que conversou com a bruxa sobre o desaparecimento do irmão caçula. Em outra cena mais à frente, os irmãos não conseguem rezar. Para mim, os grandes satanistas do filme eram eles. Aqui é um trechinho da canção que os gêmeos cantam para Black Phillip em uma das cenas. Black Phillip, Black Phillip. Uma coroa cresce para fora de sua cabeça. Black Phillip, Black Phillip, rei de todos. Black Phillip, Black Phillip, rei do céu e da terra. Black Phillip, Black Phillip, rei do mar e areia. Somos servos. Há uma simbologia muito rica e muito interessante no filme, claro, do ponto de vista místico. Destaque para a interpretação de Enia Taylor-Joy, que traz uma personagem densa e profunda, que consegue alternar com o olhar momentos de inocência e malícia. A direção é inteligente, deixando o filme tomar o seu tempo, sem querer apressar o clímax. O final do filme é uma catarse. Para mim, uma grande libertação de toda aquela opressão vivida. A Bruxa é um filme que nasceu para ser amado ou odiado. Nunca ignorado. Não há como ficar indiferente. Vale a pena. E se você, que assim como eu, não gostou da primeira vez que assistiu, reveja com a mente mais aberta. Com muita atenção e muito cuidado. E sentirá a presença da bruxa do início ao fim. Até mesmo quando for dormir. Agradecimento especial ao seguidor Antony Caio, que pediu o review de A Bruxa aqui no canal Cine Review. Muito obrigada, Antony. Então é isso. Se você gosta desse gênero de filme, assista A Bruxa. Se você já assistiu, deixe aqui o seu comentário, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho